Não tá aqui de volta, gurizada, então vamos para mais um Clássico Grenal, mais um React. Começou agora o jogo, 22 segundos de jogo, deve estar arrumando aqui que estamos 10 segundos atrasados. Deixa eu colocar os segundos certinhos. E antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês da Leombete, que chegou no Brasil. E, gurizada, vocês podem aí fazer até 6 mil reais de bônus no teu primeiro depósito. Na Leombete tem cotações muito altas e tu te cadastrando e depositando no link que está no comentário fixado. Além de tu ajudar aqui o Noteg, tu vai te ajudar também, né, irmão? E olha as odds que estão pagando para a vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense, que estão pagando 3,40 e contra o Cruzeiro, 3,52. É muito alto, gurizada. Vai lá, então, e aposta no Tricolor. Então vai lá, te cadastra, deposita e começa a jogar, porque vocês vão ver, cotações são muito altas e vocês conseguem aí fazer uma boa rendinha pra vocês. Vai lá na leon.bet, primeiro link no comentário fixado. Grenal, 3x1 pro Grêmio hoje. 3 de Luizito. Tá confiante, homem. Tá confiante. Não, tu falou 3x1, aí daí não se laga. Tu falou 3x1, pai. Mas foi? 3x1, tu falou. Não foi a zero, não. 3x0 de Luizito. Não, 3x1 tu falou. Mas que golaço, Luizito Suárez! Pô, falem agora que o homem não faz gol em Grenal. Falem agora que o homem não faz gol em Grenal. Luizito Suárez! Luizito Suárez! É! E que golaço? Não foi qualquer gol. Não foi qualquer gol. Foi um golaço de Luizito Suárez. Meu Deus! Tirou 3 do Inter pra dançar e meteu no ângulo. Mas um golaço! Mas um golaço de Suárez! Que isso? Pra começar... Só pra começar. O pai aí falou que vai ser 3 gols de Suárez, aí. Que loucura! É o primeiro, Suárez, rapaz? É o primeiro, sim. Tem mais gols. Que golaço, meus amigos! Ai, ai, ai. Mas é muito ruim esse cara. É muito ruim. Fala aí, Doc. Tem palpite pro jogo de hoje. O quê? 4 a 0? É muita coisa, não. Vamos lá. Falta pros morangos, hein. Falta pros morangos. Ai! Vai! Nossa! Que horror! Que horror! É a Ju Feijão? Vamos! Vamos! Vila Sante! Vila Sante! O meu parente! Vamos! É gol do Grêmio! Que golaço! Olha aí. Pelo amor de Deus, quem não gosta do Vila Sante, meus amigos? Quem não gosta do Vila Sante, meus amigos? Driblou o zagueiro do Inter. Entrou com o bole e tudo pra dentro do gol. Ai, ai, ai. Vai vir goleada, gurizada. 2 a 0 o primeiro tempo. 31 minutos de partida. Que delícia ver o Grêmio jogar assim. Contra o Inter ainda é melhor ainda. 2 a 0. O bom que o time do Grêmio tem uns caras que são muito... Eles entendem muito a rivalidade, né? Clássico. Eles já entram muito motivados. Tipo, o Carbajo, o Cristal do Soares ali. O próprio Kahneman. Bah! Tá louco? Os caras já entram com sangue nos olhos. Ai, ai, ai. Coisa linda. Vamos! Segundo time começou, gurizada. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Começou. Segundo tempo. E o Grêmio tem que se ligar, tem que se ligar. Porque eles que vão vir pra cima agora. Não tá ganhando o jogo ainda. Tá, no fim teve... Substituição? Ah, substituição foi... Saiu o Bruno Alves e entrou o Gustavo Martins na zaga. Mudou a zaga por que será? E no Inter saiu o Maurício e entrou o Carlos de Pena. Por que que o... Será que ele sentiu? Sentiu. Putz. Sentiu, por isso teve que sair. Não tava impedido. Vamos! Vamos! Vamos, Luizito! Ah, demorou. Bah, que passe. Vamos! Que puxa! Já era. Morangada. Pode ir embora, tá? Porque... Vocês vão tomar... É mais pipoco ainda. Dezenove minutos. Três a zero pro Grêmio. Vamos lá, gurizada. Cara, que passe. É isso aí, Doc. É isso. Isso mesmo. Traz ele aí, traz ele aí. Que golaço! Que passe do Luizito. E que bucha do Bitello, né, pai? Nossa! Tu acha que vai ser três ainda ou vai ser mais, pai? Mais um! Tu falou que ia ser quatro a zero, hein? Ó! Eu achei que tu tava louco. Falta só mais um. Será que vai ser quatro a zero ainda mesmo? É isso aí. Manteve o que eu disse. Obrigado pela participação. Vai dar quatro a zero, hein, gurizada. Será? Já estamos nos... Já estamos nos três a zero, hein? Nem foi. Ei, grande. Ei, grande, hein? Olha. Vou te contar, hein, mano? Pelo amor de Deus. Cara, é aquela coisa, né? A gente tem Gabriel Grando no gol. Mas o pai tá acertando o placar, pelo menos, né? Falou três a um. Um, dois, campeão, cobrado. O João achou a competição aqui. Já era, fechou. Três a um, pai acertou, hein? Falou três a um. Só não acertou que ia ser três o Soares. Mas, cara, bem demais. Bem demais. O Grêmio conseguiu ser muito superior nesse clássico. Gostei da entrega do time. Vamos ver como é que vai ser agora na Copa do Brasil, nos próximos Jogos do Brasileirão. Mas o Grêmio precisa continuar desta forma aí. Fica, mano, Menezes. Por favor, fica. Tá muito bom o Inter assim. Olha, eu tô felizasso. Espero que o Inter piore. Tamo junto. Deixa o like. Te inscreve no canal. Em breve, mais vídeos e lives aqui. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.